Os primeiros cafés do mundo na nossa história vieram do Iêmen. Então a gente está vendendo café muito bom, mas no mesmo tempo a gente está tentando muito desenvolver um país que tem muito problema e precisa de muita ajuda também. Café do Iêmen em geral é especial porque os primeiros cafés do mundo na nossa história vieram do Iêmen até 500 anos atrás. A gente tem um tipo de café que se chama Udaini, que geneticamente é o bisavô do café típico que chegou na América Latina. Basicamente o café do Iêmen foi de Amsterdã, depois para a França e depois para a América Latina. O nosso café em si é muito, muito especial porque a gente trabalha direto com os fazendeiros. A gente pega só as cerejas vermelhas deles e a gente tem 12 horas para levar as cerejas para o nosso centro de processamento, que é basicamente o maior centro no mundo árabe. E a gente faz muitas coisas para garantir a qualidade, a qualidade muito alta do café. E depois a gente manda para Londres, onde a gente congelar o café com menos 35 graus. Então, geneticamente, o café do Iêmen é muito bom, mas a gente trabalha direto com os fazendeiros e a gente faz todo o processamento e a gente tem todo o controle. A gente checa a umidade do café todo dia e a gente vira as cerejas quando elas estão secando de cada hora em hora. Então, por causa disso, o nosso café é muito especial. E também, por uma outra razão, todos os nossos fazendeiros, a gente tem mil fazendeiros esse ano, no ano que vem vamos ter 3 mil fazendeiros, que quer dizer em torno de 18 mil, 20 mil pessoas no Iêmen, e todos eles têm uma porcentagem, até 50% dos nossos lucros. Então, a gente está vendendo café muito bom, mas, no mesmo tempo, a gente está tentando muito desenvolver um país que tem muito problema e precisa de muita ajuda também. Nesse ano, a gente mandou 250 amostras para San Diego para serem avaliados e a média pontuação foi 87 e 99% foi em cima de 80, que é a specialty, e o maior foi 94. Então, a qualidade é consistentemente muito, muito alta. Os produtores fazem entre 500 gramas por ano até 150 gramas. Cada fazendeiro que faz 3 quilogramas ou mais tem um cartão assim. Então, a gente vende pacotes de 250 gramas e eles vêm com um cartão que tem informação sobre o fazendeiro e as dificuldades que ele tem, os sonhos, informação sobre o café. Tudo isso completamente personalizado, informação sobre os fazendeiros e o café também.